Imagina que você tem um gato, aí ele fica sozinho em casa. Aí ele fica brincando aqui, esperando você chegar. Esse é um brinquedo que eu encontrei aqui na Casa Cor Paraná, nesse pet shop, que é muito mais que um pet shop, feito por uma dupla de profissionais, a designer e a arquiteta, que fizeram desenvolver um conceito de loja e tudo, num container. Quer dizer, são vários, cinco containers. Eu vou ficar aqui no meio delas, que elas vão contar tudo de novo. Eu estou impressionada com tudo que eu vi aqui. Vamos lá. Primeiro, vocês foram chamados por uma empresa de container, que falou, eu estou querendo fazer um pet shop em Casa Cor Paraná. Vocês topam? Elas nunca tinham feito Casa Cor Paraná. Nenhuma Casa Cor, e muito menos pet shop. E aí, como é que começou essa pesquisa, para vocês chegarem no formato que temos aqui? Internet. Pesquisamos os conceitos fora. E tentamos adaptar aqui o que a gente não tinha. Então, a gente trabalhou com o conceito do do it yourself, que você pode trazer o seu cachorro, ou mesmo o seu gato, e fazer, ou você dar o banho, ou você participar e acompanhar. Tem. Aqui, do outro lado, tem consultório. Aqui tem loja com várias marcas. Bom, antes da gente falar do pet shop, e aí eu vou dar o nome de todos os animais, do pessoal que participa do grupo de TV Casa Cor, porque as pessoas amam os seus bichos, não tem como não ser dessa forma. São filhos, né? Filhos. Eu tive três filhas. Três filhas. Tem uns quadros ali, daqui a pouco a gente vai mostrar. Uma delas viveu 18 anos. 18 anos, a Peri. Minha filha mais velha. Antes de a gente falar do pet shop, do conceito que vocês desenvolveram, vamos falar, então, desses containers que estão aqui. São containers que já foram, de fato, utilizados para transporte, ou são containers novos, produzidos para serem construções como essa? São cinco containers de 40 pés. São containers que já foram usados e descartados. Hoje, eles foram customizados de acordo com o nosso projeto. E daí nós transformamos esses cinco containers nesta loja maravilhosa, nosso pet shop. Então, são três embaixo, três containers na parte de baixo e dois containers na parte de cima. Ok. Então, a gente tem uma bela fachada de vidro. Aí a gente tem essa parte da cobertura que também vocês bolaram. Aqui é em policarbonato. Que é uma cobertura transparente da iluminação aqui para a área de baixo e também para o andar superior, que a gente fez aqui em dois andares. Dá um movimento na fachada também, quebra o prisma original dos containers. Isso. É um paralelepípedo, né? Exatamente. Aqui a gente tem essas luminárias que vocês também que criaram. Sim, nós que criamos. E eles entregaram para vocês os containers já todos cortados e já montados com vidro e com policarbonato? Não, não. Eles chegaram aqui somente com a customização. Nós providenciamos tudo. A parte de sapatas, que são as estruturas do container. O container não pode ficar direto no chão. E o resto nós fizemos tudo aqui. Com alguns parceiros, com as ajudas, ajuda de umas pessoas, né? Mas fizemos tudo aqui. Em 20 dias, nós montamos essa loja. Então, foi piso, foi toda a parte de vidros, essa cobertura de policarbonato, a parte, toda a iluminação inteirinha, toda a parte de MDF, que é o isolamento térmico do container, ar-condicionado, enfim, tudo. Tudo. As investimentos, as bancadas, o mobiliário. Hoje, se alguém quiser pegar esse container e remontar em outro lugar, transformar isso em uma loja, pode tranquilamente, no centro da cidade, em Curitiba. Onde quiser, tranquilamente. Tranquilamente. Elas falaram que tem em um mês, colocam tudo para funcionar. Ah, com certeza. É só nos contratar que nós deixamos isso aqui funcionando. Olha, eu acredito, porque elas foram mostrando para mim as coisas, eu ficava assim, impressionada, meu queixo ia caindo com a quantidade de informações que elas foram me passando, de coisas que elas pesquisaram, elas que nunca tinham feito pet. Nunca. Pet Shop. Então, vamos falar agora do que a gente tem. São dois pisos, como eu falei, a pessoa entra por ali e encontra nessa loja objetos que vocês foram garimpando, objetos e marcas que vocês foram garimpando. Isso. Algumas marcas entraram como parceiras da gente, então, você pode observar que a gente tem a Hunter, que é uma marca alemã, temos a Mastig, temos a Plastpet. Então, algumas marcas entraram com a gente e outras a gente trouxe para mostrar as possibilidades e o que tem no mercado para o cão e para o gato, mesmo em termos de brinquedos. Aí, vou pedir para o Denis vir para aqui. Bom, brinquedo eu adorei. Vou brincar mais um pouquinho. Vou brincar mais um pouquinho. Agora não quer mais brincar comigo. Feitos pela Maurete, executados por ela. Ah, é, tem brinquedos. Então, vamos mostrar marcas que você citou, aí depois eu vou mostrar os brinquedos que você criou. E agora você vai começar a criar brinquedos para bichos. As pessoas vão encomendar. O que é bem importante de falar é que o mercado de cachorro, digamos assim, sempre esteve em alta. Mas hoje, o mercado de gatos está em alta. Sabe? Porque o gato é muito mais fácil, digamos assim, de manter em casa. Ele fica sozinho, você pode viajar, você fica dois, três dias, ele fica mais em casa. Então, o mercado de gatos está crescendo muito. Tem que prestar atenção nos gatos. Eu começo, então, mandando um beijo para o Miró. O gato da minha mãe chama Miró. E o Miró parece um boi. Mas agora chegou um gato novo. É o Frajola. Um gato de rua que chegou assustado. Tomando um trabalho. Tomando quando deu um trabalho para ele querer interagir agora. Já está apaixonado por todo mundo. Então, começo falando dos gatos. Daqui a pouco, eu mando mais beijo para animais queridos. Essa é uma das marcas que você citou, a Hunter. E eu fiquei olhando e falei, não tem para mim? Porque é uma qualidade impressionante. São roupas realmente especiais, lindas. Aquela lá tem até a prova d'água. E ela tem o refletor. Você pode sair à noite, que o seu cachorro fica seguro. Tem aquelas coleiras que você falou com material especial. É, do gato. Essas aqui são materiais especiais. E quando o gato pula e ele enrosca em algum lugar, a coleira se abre. Tem essa aqui que é maravilhosa. Olha só. Com lencinho. É muito bonitinho. Muito legal. Vocês entraram em contato com essas marcas e falaram, a gente vai fazer um pet shop. Gostaria de ceder? Não, na realidade, essas marcas, quem trouxe para nós foi o Percy e a Heloísa dos containers. Isso. Ele foi garimpando as marcas. Porque tem um segredo. Daqui a pouco, a gente revela o segredo que está lá em cima. Bom, a gente falava que ela tinha feito também os brinquedos para gatos. Os brinquedos para gatos estão ali do outro lado. Você quer ir por ali, Denise? Depois tem coisas aqui tão bonitinhas. Bom, do lado de cá, esse daqui é um dos brinquedos. para o gato ficar subindo e calando. Então, e esse brinquedo é interessante porque você pode usar o MDF do acabamento da sua sala. Então, ele vai compor com a sua sala. O gato, ele sobe, se arranha e vai subindo na altura que você quiser. Tem o arranhador também, que é para... concorda. Então, você coloca ao lado do sofá e, com alguma sorte, ele vai optar por esse arranhador e não o seu sofá. Depende do temperamento do gato. Depende do temperamento. Eu quero falar uma coisa só. Hoje, Casacor Paraná está aberto, os carros estão chegando, estão estacionando aqui. Essa loja fica ao lado da bilheteria, mas tem uma notícia para quem é aqui de Curitiba. Não funciona, tá? Não funciona. Não adianta vir aqui e querer comprar, não vai. Tem gente que está brigando e querendo comprar. Exatamente. Se a gente tivesse feito venda, a gente já não teria mais nada na loja. Por exemplo, alguém já quis comprar esse negocinho de... Como é? Um comedouro? Comedouro, isso. Coloca aqui a ração e ela vai cair. Isso, ele vai brincando aqui e até a ração cair aqui e poder conseguir. Muito legal. Está vendo? Não, mas não pode comprar por enquanto. Quem sabe se essa loja for para algum lugar. Antes de revelar aquele segredo que está lá em cima, vamos mostrar o que temos mais aqui embaixo. Aqui temos um... acho que o Denis pode entrar lá. Aqui teríamos o consultório que tem uma entrada independente porque não entraria pela loja. O consultório está à esquerda. E vocês deixaram o container aparente desse lado também. É bacana para as pessoas verem a estrutura. Sim, a nossa ideia sempre foi realmente somente fazer os revestimentos térmicos para manter a temperatura do container somente nas faças externas. E deixar o container como ele é. Aparente mesmo. Como sistema construtivo. Então, essa foi a nossa ideia. Olha, o Denis estava mostrando um quadro. Esse quadro resume muito bem o conceito desse espaço. Porque esse é um pintor e ele queria fazer uma obra para cá. E você falou qual era o conceito. O conceito é meu animal rei. Então, meu rei ou rainha, né? Mas, realmente, foi esse. O Luiz de Souza fez isso, conseguiu captar e ficou um quadro maravilhoso. Não tem uma pessoa que não entra aqui que não se emocione com esse quadro. Realmente é maravilhoso. Luiz, você sabe que a Júlia quase passou a mão pensando que era foto, mas é pintura mesmo. O consultório está ali do lado, é um consultório tradicional, montado, prontinho, o Denis vai mostrando. As pessoas que assistem TV Casa Cor perguntam, nunca vai ter um espaço comercial? Porque muitas das pessoas que assistem TV Casa Cor são profissionais do Brasil todo, eu faço muito espaço comercial, vocês nunca mostram, porque normalmente a gente mostra a Casa Cor, você tem um restaurante, às vezes um bar, agora a gente está mostrando um consultório de um pet shop, dentro de um pet shop. Aqui teria uma faleta de espera, não é? E aí, voltando para... Uma bela luminária, uau! Maravilhosa, né? Linda! Da onde é? Da Spotline. Muito linda, uma grande luminária. Você deu linda, linda a luminária. E ficou uma luz super agradável, bem suave, muito gostoso. Muito bem. Aí a gente continua para o lado de cá. Tem monitoramento. Gente, vamos monitorar o que a Júlia está fazendo. Nesse momento, a Júlia está espirrando ali, está olhando os papéis. Aquela ali no centro é a Júlia, em vários ângulos. Tem ela aqui também. Tomara que ela não ponha agora o dedo no nariz. Não vai acontecer. Deixa a Júlia sossegar. Vamos monitorar o banho e a tosa dos cães e gatos. Porque você pode estar aqui fora e olhando a tosa lá em cima. Mas a gente vai mostrar esse espaço onde a Júlia está. Júlia estava te monitorando. Me monitora agora ali, você vai ver. Eu vi você espirrando. Aí aqui seria o conceito do self-service. Do it yourself. Aqui seria do cachorro. E lá no fundo seria o conceito do do it yourself. O que é isso? Denis vai lá. Tem uma moça lá recepcionista. A nossa amiga Fernanda. A Fernanda é a nossa companheira aqui da Casa Cor, estudante de arquitetura. Ali seria a parte do it yourself. Então, você lava o seu cachorro usando toda a estrutura do pet shop. Ou você monitora quem está fazendo. Você pode trazer sua criança. Enfim, você fica à vontade. Fecha a porta, fica sozinho ali e fica curtindo o banho do seu cachorro. Daí, você tirando dali, você pode usar ou os secadores, os sopradores ou a máquina de secagem também, que sem problema. Já vou falar da máquina de secagem. Esse conceito do do it yourself para lavar cachorro não tem aqui em Curitiba. Não. Nós soubemos até essa semana por uma veterinária que tem um pet shop em Minas Gerais. Um pet shop que realmente não tem. Não temos esse conceito. Imagina a quantidade de pessoas que moram em apartamento aqui em São Paulo é assim, aqui em Curitiba tem muitos apartamentos também. Então, você tem um bichinho, vai fazer como, tem que levar para o pet shop para lavar. O conceito de trazer a família, de trazer a família para o pet shop, a gente tem o bistrô lá em cima que ou você participa ou você pode ficar aguardando para trazer mesmo a família. É um momento de lazer do pet shop. Não é mais deixar, depois eu vou pegar e vou dar um jeito. Não. Aqui você vem e você curte com o seu... E fica o câncer de volta, não é, Maureta? Não. Quando eu tinha cachorro não existia ainda pet shop, a gente lavava a mesa, segura, segura, o cachorro fazia assim, era tão legal. Mas aí agora ele pode fazer assim aqui, numa super banheira legal, que é essa daqui. Agora, que está lá, do it yourself. Isso daqui é uma máquina para secar cachorro. Isso. Muito legal também, né? Então, ele tem espaço para dois pequenos ou tira a grelha do meio e funciona para um maior. Então, ele tem um ar... Não tem o barulho do secador e nem a potência do secador. Então, é um ar aquecido que vai circulando e vai secando o animal com mais tranquilidade. Aí você tem aqui também os sopradores, né? São esses. Os secadores e os sopradores. As bancadas todas em porcelanato, preparadas com as temperaturas, com as torneiras com temperaturas controladas, tudo pronto para o seu animal se sentir verdadeiro rei. Verdadeiro rei. Eu estou achando isso aqui tão sensacional. A gente vai continuar mostrando. Essa é a sessão de couro. Essa é a sessão de couro. São da Hunter também. Todas da Hunter. Legal. São as coleiras especiais dessa marca. Ali a gente viu... Olha, isso aqui é aquele que você põe a mão e cai a comida ou a bebida? Não, o que é isso? É bem interessante, porque o gato ele é uma criatura única, assim, que ele tem uma personalidade que conforme o gato ele não toma água parada. Ele gosta de tomar água, não sei se vocês já perceberam, água de torneira que fica pingando ou depois que você tomar banho ele vai no chuveiro que fica pingando. Então, isso é um gotejador. E o gato chega ali e fica pingando e ele fica tomando água. É o sistema de uma fonte, né? Ele vai circulando a água e tem um filtro de carvão e vai sempre com água limpa. Que legal. Olha os gatos como são. Os gatos são bichos interessantes. Ali era para lavar o cachorro, aqui é para o gato. Só para o gato. O gato também toma banho? Toma, toma. E tem raças hoje, raças maiores e elas se acostumaram muito bem com o banho. Então, ele tem um lugar só para o gato. E também quem tem gato não gosta de se misturar com quem tem cachorro, porque nunca deu certo e agora não dá mesmo. Muito bom. Bom, agora está na hora de a gente revelar. Não, tem mais um brinquedo de gato aqui, uma prática. Também desenheceu. Sim, sim, nós fizemos ali. Você tinha cachorro ou não tinha gato? Não, mas eu adoro animal, qualquer um. Animais para mim são o máximo. Então, eu gosto de qualquer um. Quando o Denis mostrou o consultório, tinha três quadros. Chegou a mostrar os quadros no consultório, Denis? Eram os três cachorros, seus três cachorros. A Mel, a Nina e a Peri, minhas filhas. Muito legal. Agora, enquanto as pessoas, esse é o que o Denis está mostrando, é a prateleira para o gato caminhar. E tem até um adesivo, até o adesivo de gato elevaria, não é muito bonitinho? Então, e o que é interessante no nosso projeto, assim que foi a nossa preocupação, é realmente deixar a loja pronta para funcionar. A partir do momento que acaba a casa cor, esses contêineres, quem comprar, vai levar pronto. Então, nós temos até uma plataforma elevatória, no caso de um cadeirante, nós temos os banheiros com acessibilidade, prontos, tudo dentro das normas, pronto para funcionar. Ótimo. Agora, a gente vai revelar um segredo. Bom, quando vocês foram procuradas pelo dono do container, ele tinha já uma parceria com uma futura marca que vai ser lançada, essa sim estará nos melhores pet shops de Curitiba, que era uma marca chamada, que é uma marca que se chamará, que está sendo lançada aqui, Pet & You. Tem algumas coisas até que estão aqui, bonitinhas, mas lá em cima é que está o show. Então, enquanto você vê como é o container durante o dia, visto de fora durante o dia, que aí vocês veem como é a fachada, a gente vai subindo as escadinhas para mostrar o que tem lá em cima. Vamos lá. Home is where my pet is. O lar é onde está o meu bichinho de estimação. Enquanto eu gravava esse vídeo, eu mandei uma mensagem para o nosso grupo de WhatsApp, o grupo de WhatsApp do TV Casa Cor. O número aparece na tela, se você quiser fazer parte desse grupo, onde a gente discute arquitetura, decoração, paisagismo e agora pets, basta mandar uma mensagem e a gente se adiciona. Eu falava o seguinte, gente, estou gravando uma reportagem num lugar incrível, me mandam os nomes dos seus bichinhos de estimação para eu falar nessa matéria. Então, eu quero oferecer essa reportagem para a Maggie, que é a cachorrinha do Corey, o Corey que mora em Miami, assiste o programa desde o ano passado e que adotou a Maggie. O Kiko, que é o gatinho do Eliezer Leite, muito legal, está aqui. Para a Pinscher, que se chama Pichula, que é do Lucas. Olha, a Denise Monteles, que é lá de Santarém, do Pará, falou, eu não tenho ainda bichinhos, mas quando eu tiver, eu quero uma Pug, um Shih Tzu, um Shih Tzu, vai ser a Mise e a Donatella, respectivamente. Isso que é incrível, as pessoas gostam tanto de bichinhos de estimação que elas já ficam planejando como a gente planeja filhos, já tem até nome. Mas é muito bom, é uma doação total da parte deles, é um amor incondicional, eles te amam de paixão, não interessa se você, o que você é, se você chega tarde, cedo, não interessa, eles te amam de paixão, então isso é muito bom. Uma coisa que a gente achou interessante aqui no nosso espaço, Maurete, que as pessoas veem e falam assim, elas não conseguem só olhar, elas veem, elas pegam, elas veem aqui, elas veem ver com o coração, é diferente do que só observar com os olhos, ninguém consegue. Eu não tenho bichos de estimação, já tive, não tenho mais, mas eu fiquei assim, meu Deus, estou muito encantada. Tem mais aqui, Simba, que é da Fernanda, que eu conheci lá no espaço da Patrícia Paschini, que era o único espaço de Casa Cor São Paulo fora do Jockey Club, tem a Panqueca, eu perguntei aqui se é a Panqueca, a Panqueca é uma cadelinha, uma maltês, tem o Tomás Antônio, o Julian tem um cachorro que chama Tomás Antônio, a Panqueca é da Daisy Spengler, e o Tomás Antônio é do Julian, é um cachorro, aqui a Priscila tem um bulldog francês chamado Bumerelvis, Bumerelvis? Olha só, que demais. A André Almeida também sempre assiste, tem o Theo, a Diana tem as gatas Amor e Estela e a Isabel, peraí, e a Isabel, a mãe da Diana, da Diane, tem a Amélia, que é uma gata, e o Diego Vaz, que é de Franca também, tem uma York que se chama Nina, então esses são os gatos do pessoal do nosso grupo de WhatsApp de TV Casa Cor, é para vocês que eu dedico essa matéria, e agora sim estamos no andar de cima desse pet shop aqui de Casa Cor Paraná, que tem o lançamento da marca Pet & You, são produtos de luxo para cães. Exatamente, são produtos de extrema qualidade, de design exclusivo, e que na sequência aqui da Casa Cor, serão distribuídos nos melhores pet shops de Curitiba. Bom, e o que a gente tem? Vamos pontuando para mim como vocês fizeram, mostrando a quantidade de coisa incrível que a marca desenvolveu. Então, nós temos os tricôs que eu acho o máximo, que são esses aqui. Olha isso, que coisa mais amada. Os tricôzinhos, os vestidos, uma roupinha de noiva, uma roupinha de noivo. Olha aqui o noivo, gente. Mas cachorro está casando agora também? Faz-se festa para tudo, né? Verdade, verdade. Olha isso aqui que chique, é muito chique, é muito chique mesmo. E nós temos aqui, essa jardineira que no meu, assim, eu acho maravilhosa. Olha isso. Meu Deus. Isso tudo que você mostrou é para cachorro, né? Gato usa roupa também? Também, tem alguns que usam. Esse comedouro é bem interessante, porque ele tem o conceito, para o cachorro que tem bigode, por exemplo, eu vou citar o Schnauzer, né? Mas tem outros que também tem. Então, é para ele não molhar o seu bigode. Então, ele fica super sequinho. Nós temos todo um enxoval de cachorro, com o cobertor, com a caminha, o joguinho americano, os comedouros de porcelana, que são muito mais higiênicos, são indicados, né? Existe chá de cachorro? De tudo. Festa de aniversário, existe tudo. Eles merecem tudo. Não, mas eu me lembro, porque no São Paulo nós tivemos a casinha da Cici, que foi a cachorrinha da Brunete, que faleceu. A Brunete da Carole, né? Que foi um espetáculo. Espetáculo, a Cici. Agora ela está com a Vicky, mas ela se servia a casa cor também, a gente conhecia. Sim, se encantava, né? Então, de fato, ela fazia festa de aniversário, mas é bacana que é uma ideia, então, que várias pessoas fazem. Você me perguntou do gato. É, do gato. Esses são os peitorais aqui para gato. Então, nós temos os dois aqui para gato. Olha que chique isso. Muito sensual. Muito sensual. Gatos brancos. As guias para gato, olha que coisa mais linda, né? O comedouro da Hunter, que você pode aquecer a comida e colocar aqui para o seu cachorrinho, né? Mais algumas roupas especiais para festas, nós temos aqui. Olha aquilo. E também nós temos um... Foi feito um designer, desenvolveu umas joias, especialmente para pet new, com os motivos amantes do seu pet. Tem todo um significado em cada joia. São joias maravilhosas, gente. É um espetáculo. Como é o nome do designer? O Álvaro. Álvaro Alencar. Álvaro Alencar, isso. Ele que fez. Então, tem tudo joias com conceito. Esse aqui, por exemplo, é o amor infinito pelo seu gato. Ah, olha aqui, Denis. É o infinito com gatinho. Então, as patas, que no caso aqui, elas estão com rubis, mas podem ser feitas com brilhantes. São joias espetaculares. Aquele bracelete lá é um show, é um luxo, é um luxo. Olha isso. É um espetáculo, é um espetáculo. Mas, espera aí. Até babei. Não, é babar mesmo. Isso daqui, esse bichinho que a gente tem em cima. É um gatinho? É um gato. Então, é o bracelete do gato. Lá nós temos o brinco com as patas, que pode ser tanto com as patas do cachorro quanto com as patas do gato. Maravilhoso. Álvaro Alencar. Álvaro Alencar. Álvaro Alencar, que criou para a marca Pet & You. Pet & You. E esses produtos da Pet & You já estão em algum lugar ou só depois que acaba a Casa Cor Paraná? Não. Eles estão sendo lançados aqui na Casa Cor. E depois que terminar o evento, eles serão distribuídos para alguns pet shoppings. Vai começar aqui com Curitiba e depois a marca vai se expandir. São Paulo, enfim, o Brasil inteiro. E são roupas muito exclusivas. Então, não são roupas repetidas, acessórios só, realmente, acessórios tops. Sensacional. Aqui a gente tem algumas fotos também. É a Heloísa, que é da Pet & You. Ela que criou. É a criação dela. E ela chamou o fotógrafo para fazer. Ela foi até São Paulo, no estúdio do Johnny Duarte. É um excelente fotógrafo. Tem um banco de imagens de animais fantástico. E, gentilmente, nos cedeu todas as fotos que temos aqui na loja. Atrás desse quadro são papéis de parede? É um papel de parede aqui. Papel de parede. Muito bom. Então, aqui... O que foi interessante aqui nessa loja é que nós conseguimos, no container, mostrar tanto uma loja mais comercial como uma loja um pouquinho mais sofisticada, que seria o caso aqui dessa galeria de joias. Então, a versatilidade do container. Você pode realmente trabalhar da maneira que for necessário. Então, nós temos aqui o container, o forro, ele está em natura, mas ele tem um detalhe, um toque, nesse detalhe do forro. É, que acompanha. Ela fala desse forro aqui, que vai de lá, que vem de lá. Agora que a gente está aqui, o Denis pode mostrar e falar o que é lá. Então, lá é um bistrô. Que, no caso aqui, está o sorvete de Vix, que é nosso parceiro. A ideia seria assim, você está aguardando o seu pet, você está esperando o seu pet ficar pronto do banho, da consulta. Você senta no deck, toma um sorvete e aprecia, que é uma vista maravilhosa, depois vocês vão ver. É muito gostoso sentar ali, tomar um sol, ou simplesmente sentar ali, um jornal, trazer também o seu pet, para ficar aguardando, ou simplesmente curtir o pet shop. Não só como, vou levar o cachorro para dar banho. Não, é um momento de lazer, com a família. Esse foi o nosso propósito. E aqui tem mais roupas especiais, enxovais. Vem ver, Denis, mais roupas especiais, enxovais. Olha essa casinha que luxo, é um luxo só. É uma casinha que você pode desmontar inteirinha, uma caminha, e você desmonta, coloca no sol, você leva na sua viagem, faz como você achar melhor. Isso daqui foi criado pela Pet & You, ou foi importado? Foi criado por ela. Foi criado, ela pesquisou alguns conceitos e fez em cima de algumas coisas que já existem, mas pensando realmente na praticidade. Às vezes você vai viajar, leva o seu, na caixa, para a viagem, mas daí como é que ele vai dormir? Ele não vai dormir na caixa, ele vai dormir na sua caminha, com o seu lençol, com o seu cobertor, tudo de bom. Legal. Você tem uma cachorrinha que se chama Pipoca? Minha cachorrinha é uma chih, que se chama Pipoca. Pipoca tem uma casinha assim? Não, ainda não, porque está sendo lançada. A Pipoca está largada. A Pipoca está largada, não ficará mais. Agora não, nós vamos tratar a Pipoca. A Pipoca está largada contra meus filhos, nesse momento. Nesse momento de casacor, de casacor Paraná. Mas vai até o dia 31 de julho, então teremos tempo para a Pipoca depois. Aliás, agora... Ela vai levar alguns produtos da Pet & You. Você vai ganhar produtos da Pet & You. Tem mais enxoval aqui. Olha essa caminha, e que luxo. Não, essa cama é demais. Olha só. É um cachorro especial, não é? Gente, é um... É um Svarovski. Com certeza, com certeza. Algumas guias especiais aqui que dá para ver. Os tricôs. Mais uns tricôs com... Dourado. E aquele vestido de tafetagem de seda pura. Não é uma coisa. A gente vai encerrar, então, mostrando esse vestido de tafetagem de seda pura. Talvez, se eu tiver tamanho P, eu consiga levar um para mim. Sensacional. Vocês estão de parabéns. Agora, vem aqui, vem aqui. Bom, como elas já falaram, essa loja pode ser desmontada aqui. Cinco containers podem ser remontados em outro lugar com esse mesmo conceito. A marca Pet & You, que foi apresentada, vai ser distribuída em pet shops aqui de Curitiba primeiro e depois. Quem sabe? Para Miami, Corrie. Porque eu acho que temos um potencial aqui. Elas passaram para a gente vários dados sobre o mundo dos pets. Elas que nunca tinham feito pet shop e nunca tinham trabalhado com container também? Ou já tinham? Não, nós já trabalhamos algum tempo com container. Container já conheciam tudo? Não tudo, mas... Mas já temos alguns projetos em container, então... Mas, assim, pet shop, não. Descobriram tudo e nós descobrimos também. Eu agradeço vocês pelas informações. Estou muito impressionada com tudo que vocês me ensinaram. Vocês devem estar também. Eu vou querer o Instagram de vocês, porque daí a gente vai acompanhando agora as brincadeiras por aí. Sim, e convido a todos a vir conhecer o nosso pet shop aqui na Casa Cor Paraná. Até o dia 31. Até o dia 31. Qual que é o Instagram? O Instagram... Agora vamos lembrar. É Josélia, underline, Pereira. Josélia, underline, Pereira. O meu é Maurete Schumacher, underline. Maurete, underline, Schumacher. Maurete, underline, Schumacher. Então, daí vocês conhecem outros trabalhos dela. A gente vai ficando aqui... Sei lá. Vou comer um uísca, uma purina. Fiquei com vontade. Sorvetinho? Sorvetinho. Então, sorvetinho. Júlia aprovou. Júlia aprova essa iniciativa. Vou guardar a roupinha aqui. A gente continua tomando um sorvetinho. Obrigada, meninas. Obrigada.